P3 entretenimento Essa menina é um puro talento, descendo Joga a bolsinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento, descendo Joga a bolsinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique E unida, escuta a batida no alto do nada Olha o sonho aqui, vem Eu vou provocando você, vou aí e joga Eu vou provocando você, vou aí e joga Mais um sol com a qualidade Tem fim, eu grava só, hein? Tem fim, eu grava só, hein? O rei dos paridões E essa menina é um puro talento, descendo Joga a bolsinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento, descendo Joga a bolsinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique E anita, escuta a batida do alto, ela vira dançarina Vem, vem, receba Obrigado meu Deus Eu vou provocando você, vou aí e joga Eu vou provocando você, vou aí e joga Ai, 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 ai Paredão, aí Olha só, e o desgana Lucas Capitão, essa pra você, hein? Comercial RM Abandonado Na putaria A minha ex-milagro com as malvarinhas Tô postulado, tô confortado Como é que sofri com as alvinhas do meu lado Abandonado Na putaria A minha ex-milagro com as malvarinhas Tô postulado, tô confortado Como é que sofri com as alvinhas do meu lado Agora é de enrevoada e vape na mão Depois que eu fiquei solteiro Não volto mais Tô postulado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Tô postulado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Juinha, Juinha Tô postulado na Bahia Tô postulado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Coisa boa, hein? Mais um sol com a qualidade Vem vinho, grava só Vem vinho, grava só O rei dos paredóis Balança diferente, balança gostosa Abandona Na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô postulado, tô confortado Como é que sofre com as alvinhas do meu lado Abandonado Na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô postulado, tô confortado Como é que sofre com as alvinhas do meu lado Agora é de revoada e baby na mão Depois que eu fiquei solteiro não volto mais Eu tô abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Já vou, hein Simbora, pirilampou Ao vivo é mais gostoso É tradutório novo Tá no balanço, hein É mole, hein, pai Eu falei hit Prepare, hein Sentadinho, vem E tá comigo na cabeça, não se esquece de mim O dia todo me ligando Postando em direta, bebendo no bar A vergonha cê tá passando Me dá uma chance, bebê Que até me humilho por você Tô com saudade na madrugada Do que a gente vai fazer Só quero mais uma vez Sente aquele prazer Leva pro barco, toma, toma, sentadinha Leva pro barco, toma, toma, sentadinha Ainda faz tudo com cara de bebezinha Ainda faz tudo com cara de bebezinha Leva pro barco, toma, toma, sentadinha Leva pro barco, toma, toma, sentadinha Ainda faz tudo com cara de bebezinha Ainda faz tudo com cara de bebezinha Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredões Tá comigo na cabeça, não se esquece de mim O dia todo me ligando Postando em direta, bebendo no bar A vergonha cê tá passando Me dá uma chance, bebê Que até me humilho por você Tô com saudade na madrugada Do que a gente vai fazer Só quero mais uma vez Sente aquele prazer Leva pro barco, toma, toma, sentadinha Leva pro barco, toma, toma, sentadinha Ainda faz tudo com cara de bebezinha Ainda faz tudo com cara de bebezinha Reba pro barco, toma, toma, sentadinha Reba pro barco, toma, toma, sentadinha Ainda faz tudo com cara de bebezinha Ainda faz tudo com cara de bebezinha Ê menino, ô filão, simô Sentadinha Essa menina maranta demais Impressionante o que ela faz No paredão ela é a mais braba Quebrando e amassando com o poder da raba A bunda vai, a bunda volta e vai 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 Com essa raba ignorante no estilo vulnerável Marrenta demais, impressionante o que ela faz A bunda vai, a bunda volta e vai A bunda volta e vai A bunda vai, a bunda volta e vai Mais um sol com a qualidade Essa menina marrenta demais Impressionante o que ela faz No paredão ela é a mais braba Quebrando e amassando com o poder da raba A bunda vai, a bunda volta e vai A bunda vai, a bunda volta e vai Com essa raba ignorante no estilo bumerangue Marrenta demais, impressionante o que ela faz A bunda vai, a bunda volta e vai A bunda vai, a bunda volta e vai Joga pra cima, vem Joga pra cima, vai Vai saber notícias minha em todo canto da cidade Escuta, vai caralho Vai receber fotos minha no grupo de WhatsApp Eu não vou te dar um gostinho de não Ter notícias minhas Vai assistir cada stories da minha volta por cima É só pra tu me ver, bebê É só pra tu me ver, beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear É só pra tu me ver feliz Só pra tu te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Vai chorar Chorar Escuta, escuta Eu vai chorar Vai chorar Chorar Mais um som com a qualidade Tevinho Gravações Tevinho Gravações O rei dos varidões Vai saber notícias minha em todo canto da cidade Escuta, vai caralho E vai receber fotos minha no grupo de WhatsApp Ei, não vou te dar um gostinho de não Ter notícias minhas Vai assistir cada stories da minha volta por cima É só pra tu me ver, bebê Só pra tu me ver, beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear É só pra tu me ver feliz Pra te ver, me superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Vai chorar Chorar Escuta, escuta Tu vai chorar Vai chorar Chorar Atenção! Galera do Mamaiate Clube Morro de São Paulo Quem tá feliz Vai começar Raba H6 Swig Ela vem pronta pro abate novinha Fica à vontade Vem se dando a maldade Que eu jogando essa ganagem Red de maracujá Corrugir pra relaxar Caprichar Na sentada Caprichar Na rebolada Demostra a habilidade Que essa raba tem Remostra o seu talento Rebola a neném Remostra a habilidade Que essa raba tem Remostra o seu talento Rebola a neném Ai, 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 caralho Balança, vem! Pizzaria do Gasol Pizzaria do Gasol Tem Suíta Ela vem pronta pro abate novinha Fica à vontade Vem se dando a maldade Que eu já tô nessa ganagem Red de maracujá Corrugir pra relaxar Pra caprichar Na sentada Caprichar na rebolada Mostra a habilidade Mostra a habilidade Que essa raba tem Remostra o seu talento Rebola a neném Mostra a habilidade Que essa raba tem Remostra o seu talento Rebola a neném Pizzaria do Gasol Ai, ai, caralho Pizzaria do Gasol Reloca Prisbola o seu talento Prisbola o seu talento Chegou na minha cama com marra de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay, bicho Tô entendendo nada, a malvadona acertou E ainda fico apaixonada Ela chonou na minha bota, botadinha saliente Na minha bota, botadinha saliente Botei de ladinho, curtei atrás e na frente Que putada louca, que botadade Ela chonou na minha bota, botadinha saliente Na minha bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que putada louca, que putada diferente Chegou na minha cama com marra de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falo que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay, bicho Tô entendendo nada, a malvadona acertou E ainda fico apaixonada Ela chonou na minha bota, botadinha saliente Na minha bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que putada louca, que putada diferente Ela chonou na minha bota, botadinha saliente Na minha bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que putada louca, que putada diferente Em nome de P3, de entretenimento Loja Santo André Vai! Vostok! Tamo junto, hein! Essa é especial para os putíferos de plantão Suíga! Vem! Que curioso Quer saber se o papai tem uma sede Por que tem chance, por que tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avar Vai! Se quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, por que tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Eita menino Seu ígnau É paredão, hein? Que curioso Se quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, por que tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar essa bunda Se quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, por que tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Eita, menino! Em nome de Mucamburgueria Atualizou! Pedrado em paz E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostar E sequência de botadão Na raba dessa malvada Se sequência de botadão Na raba dessa malvada Ela só quer seu cartão Cê tá de rebolado Vai ser pa, pa, pa Para essa malvada Ela só quer seu cartão Cê tá de rebolado Vai ser pa, pa, pa Para essa malvada Ela só quer seu cartão Cê tá de rebolado Vai ser pa, pa, pa Para essa malvada Ela só quer seu cartão Cê tá de rebolado Vai ser pa, pa, pa Para essa malvada E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostar E sequência de botadão na raba dessa malvada Se sequência de botadão na raba dessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, para essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, para essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, para essa malvada Ela só quer, só cadrão, sentadinho e revoada Vai ser pá, 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 para essa malvada Pedrada, hein? Pedrada, hein, pai? Acheque, frente Olha o swing, joga pra cima, vem! Ô, Rui Biriba, prepara o Biribau Aí artista, viu? Prepara aí E na onda do Biribau, que ela vai no pau E na onda do Biribau, e ela vai no pau E ela vai no pau E na onda do Biribau, que ela vai no pau E na onda do Biribau, e ela vai no pau E ela vai no pau Se liga aí, vai! Olha no som do Biribau, joga a bunda, joga, joga Eu sou do paredão, joga a bunda, essa gostosa No minimal, joga a bunda, joga, joga Eu sou do paredão, vem, 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 vem Ô, Ibirimba E na onda do Biribau, que ela vai no pau E na onda do Biribau, que ela vai no pau E na onda do Biribau, que ela vai no pau E na onda do Biribau, que ela vai no pau E ela vai no pau Prepara a coreografia aí, vai, Matheusinho Olha que o som do Biribau, joga a bunda, joga, joga Do paredão, joga a bunda, essa gostosa No som do Biribau, joga a bunda, joga, joga No som do paredão, joga Mais uma vez, Matheusinho, vai Hã? Essa música é muito forte, vai Do paredão, joga a bunda, joga, joga Do biribau, joga a bunda, essa gostosa No som do paredão, vem, vai É o melhor repertório do mundo Sim! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Receba a baluva de prendeiro Aquele abraço, hein? Uh! Ô, Prilão! Alô, Elty Style! O brabo dos cortes Se liga aí, irmão! Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Só pra ver ela descendo 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 Ele vai no chão, não vinha Não vinha, não vinha Ele vai no chão, não vinha Não vinha, não vinha Ele vai no chão, não vinha Ele vai no chão, não vinha Não vinha, não vinha Joga a bunda pra lá Pra cá, pra lá Joga a bunda pra lá Pra cá, pra lá Especialmente pra todas elas fiz esse hit Só pra ver ela descendo, descendo, descendo E vai no chão novinha, novinha, novinha 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 Joga a bunda pra lá, pra cá, pra lá Joga a bunda pra lá, pra cá, pra lá Joga a bunda pra lá, pra cá, pra lá Joga a bunda pra lá, pra cá, pra lá, vem, vem KM Fest, tu verá, vem Balança, aê, paredão do pai Sai do meio, tô sem freio, sem limites Daquele jeito, olha, dinheiro do gosto Dois cheirosos, nave do ano, só rolêzão E o reflexo da luta, o bumbum das ovinhas Descendo e subindo, pura adrenalina Revoada com as bandidas, todo mundo chapado Todo mundo do Cristo Foi em homenagem, foi putaria Foi em homenagem, foi putaria Revoada com as bandidas, todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi em homenagem, foi putaria Foi em homenagem, foi putaria Sai do meio, tô sem freio, sem limites Daquele jeito, olha, dinheiro do gosto Tão cheiroso, nave do ano, só rolêzão E o reflexo da luta, o bumbum das ovinhas Descendo e subindo, pura adrenalina Revoada com as bandidas, todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi em homenagem, foi putaria Foi em homenagem, foi putaria Revoada com as bandidas, todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi em homenagem, foi putaria 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 Não tinha porquê, você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Vem, pra brincar, pra me usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando viu E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando viu Não tinha porquê, você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra me usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falo de amor E só sossegou quando me viu sofrer Atualizou Cara do amigos da música da bola Vamo junto Meu grupo estourado Sacudiu balançou O cravo explodou As bebês se amarram e o paredão Aumenta essa porra Coloca no talo Deixa ela a vontade jogar pra cotão Sacudiu balançou O cara estourado O cara estourado As bebês se amarram e o paredão Aumenta essa porra Coloca no talo Deixa ela a vontade E venção Poxe foda O jeito vai sentar com a mafetada O cara estava legal Se tu vai sentar com a raba, tu vai recolar com a raba Se tu vai sentar com a raba, rebolar, sentar com a raba Se tu vai sentar com a raba, rebolar, sentar com a raba Na sequência é macetada, vai! As dente e grife, alô Alanderson, meu patrão, hein! Sacudiu, balançou, o grave estrondou, as bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo, deixa ela voltar de jogar pra cotão Sacudiu, balançou, o grave estrondou, as bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo, vai! Vai, vai, vai! Se tu vai sentar com a raba, rebolar, sentar com a raba Se tu vai sentar com a raba, rebolar, sentar com a raba Se tu vai sentar com a raba, rebolar, sentar com a raba E ela me falou que quer rave Bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei menino, então tome uma balinha, pirilampo tá tocando, tá cheio de novinha E ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Falei caí, então tome uma balinha, pirilampo tá tocando, tá cheio de novinha Juntou o grupinho, que acontecia festa Prepara, vem E vê se pode Ai, ai, ai E vê se pode, mãe E vê se pode O pirilampo, quando passa, todo mundo se sacode E vê se pode E vê se pode As novinha, quando chega, vai E vê se pode E vê se pode As novinha, quando chega, pirilampo se sacode Atualizou? Repertório, vem Pedrada, hein Caí Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Falei menino, então tome uma balinha, pirilampo tá tocando, tá cheio de novinha E ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Falei menino, então tome uma balinha, pirilampo tá tocando, tá cheio de novinha Junto um grupinho Que acontece a festa E vê se pode E vê se pode Pirilampo, quando passa, todo mundo se sacode E vê se pode E vê se pode As novinha, quando chega, pirilampo vai E vê se pode E vê se pode E as novinha, quando chega, pirilampo se sacode Vê se pode E vê se pode Prepara, prepara, vem Joga pra cima É um chapo Sapo, a bomba Vale no artes Joga pra cima, vem Vem Quem é isso? O Z O H F E eu me apaixonei E pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta E a sociedade Tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer botada Tem a potestadinha Se liga aí o Pizerim, 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 Pizerim Joga pra cima, joga pra cima, se bora brilou um pouco Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria, que gosta do que não presta E a sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botada Pizerim Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Vapo, vapo do malvadão E deixa ela passar em câmera lenta Até vagabundo se orienta O pirilampo é do povão O tempero dela tem pimenta Quando eu tô escutumindo Quando eu tô escutumindo o marimundo Descordando essa roda de fernando Na hora da minha frente, pra se pinta Vapo, vapo do malvadão Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Deixa eu te beijar Com câmera lenta O governador vai chamar essa gente como você aguenta Usa calça, não Sempre com calma que o povo comenta O tempero dela tem pimenta Vem! Pelo Monteiro Melhores bolos e doces Conexão Estúdio Comeu batera, Léo Fica pra cima, hein, pai Olha o balanço, hein! Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que é amor Mas ela só queria condição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado E amorzinho safado Dê um chá de cama pintado Vem! 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 Toma esmolagem, toma, toma, toma E é todo meu filho Meu nome de Lino Orvarte Moá, um homem que não perde pra ninguém E a, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que é amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho ensabado Prepara, prepara a coreografia Vamos lá, Tik Tok Trota na minha casa, eu vou te dar o seu vendado Trota na minha casa, eu vou te dar o seu vendado Toma, toma, vá, pô, vá O tema do seu parque, toma, toma, vá, pô, vá E é todo meu corpo, toma, toma, vá, pô, vá Toma, 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 pô, vá, pô, vá storm, toma, vá, pô, vá Tama, toma, toma, vá Toma, toma, Sodata na minha casa, vai Toma, 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 vaca Inglaterra na minha casa, eu vou te dar o seu vendado Ex-tuma, toma, vá, pô, vá Benefricos no seu parque, toma, toma, vá, pô, vá Vê��á vai Toma, vem, toma, toma, vá, pô, vá Vem, toma, toma, vá, pô, vá Vem, toma, toma, vá, pô, vá Toma, toma, vá, pô, vá Atualizou, vem Melhor repertório do Brasil No mundo do tempo Eita menina Olha o balanço, vem Olha a menina debochada Pronta pro combate Na debochada Pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, bate Minha mão bate Bate, bate, vem Minha mão bate Bate, bate Minha mão bate Suída Pra ser cobiçada Ela faz coisa absurda Pra ser cobiçada Ela faz coisa absurda Balança o peito Joga a bunda, balança o peito Balança o peito Joga a bunda, balança o peito Joga a bunda, balança o peito Joga a bunda, balança o peito E seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Vem Vai Minha mão bate Bate, bate Minha mão bate Vem Minha mão bate Minha mão bate Bate, bate, bate Minha mão bate Minha mão bate Bate, bate, bate Minha mão bate Bate, bate, bate Vamos lá Pra ser cobiçada Ela faz coisa absurda Pra ser cobiçada Ela faz coisa absurda Ai Balança o peito Joga a bunda, balança o peito Balança o peito Joga a bunda, balança o peito Joga a bunda, balança o peito Balança o peito E seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, bate Minha mão bate Bate, bate Minha mão bate Bate, bate Minha mão bate Ha, ha, ha Simbora, vem Tão pata, hein Uh! Olha o baile funk do Pirilampo, é empurração É a noite eu sumi, o couro tá comendo, geral cantando palco e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo e eu fudendo Saí com a galera, curtindo na moral, Pirilampo quando passa alegria é geral As minas tão passando, piscando em beijinho, teu lagadão daquele jeito vem Olha a BG, a boca dela, putei sem compromisso E aí? E aí? Seu meia-noite eu sumi, o couro tá comendo, meia-noite eu fudendo Garagem 81, bora Matheusinho! A distribuidora do sucesso Fudendo, 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 fudendo e eu fudendo Eu catucando, ela gemendo, eu catucando, ela gemendo, eu catucando, ela gemendo E eu? E eu? Fudendo, 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 fudendo Amo meus bloqueiros no Baixo Sul, amo vocês Beijo, cheiro Saí com a galera, curtindo na moral, Pirilampo quando passa alegria é geral As minas tão passando, piscando em beijinho, teu lagadão daquele jeito Olha a BG, a boca dela, putei sem compromisso E aí? E aí? Batera? Chapa, chapa O couro tá comendo, meia-noite eu sumi O couro tá comendo, tá comendo, fudendo Eu tô com o couro e eu fudendo, 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 fudendo Eu fudendo, 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 fudendo Olha o passo, olha o passo, olha o passinho, vai Eu catucando, ela gemendo Eu catucando, ela gemendo Eu catucando, ela gemendo E eu, ah, ah Cabe, eu sou A resposta para todas as suas perguntas Galera do Morro de São Paulo Swing, rapaz Swing now Moderna do Morro de São Paulo Transcrição e Legendas Pedro Negri